Emporio é uma premiera extremamente elegante. Na verdade, quem olha de fora, às vezes, até tem um pouquinho de receio de entrar, porque é daquelas lojas impecáveis. Mas, na verdade, é um grande achado. É uma loja que trabalha com as melhores marcas, com preços muito acessíveis, tá? Você vai encontrar, inclusive, exclusividade, peças difíceis de serem encontradas em São Paulo, como a Malha Prata Maravilhosa, Cristofle. Você encontra uma linha exclusiva de porcelana colorida, que é maravilhosa, que só a Emporio tem pra vocês. O Willow vai mostrar aqui, olha que maravilha. Você que está querendo montar toda a sua linha bem colorida, tem que correr pra essa loja. Inclusive, peças muito originais pra você presentear, tá? Falando em presente, você que vai casar e está procurando um bom lugar, aliás, uma casa maravilhosa pra fazer sua lista de noiva, vem pra cá. Aqui você pode fazer uma lista, e uma lista muito completa. Porque eles têm, olha, desde acessórios de peças de utilidade, até uma louça mais fina, como a linha Noritake, né, que você encontra. A Prata St. James, a Cristofle, como eu já falei, cristais, tem muita variedade com preços ótimos. Inclusive, faqueiro, esse com 113 peças em aço português, 298 reais. A partir de 298, você tem uma variedade enorme pra escolher, tá? Aqui, olha, conjunto com três bandejas em prata, a 24 reais. É um preço ótimo. Jarra térmica, essa tá muito charmosa e você paga 17 reais. A linha completa, a coroque francesa, você encontra aqui. E eles são com uma promoção muito boa. Meia dúzia de pratos, rasos ou fundos, a 26 reais. Tem o jogo com copos pra você compor, né, todo o seu conjunto. Tem aqui os potes, numa linha muito bonita, a partir de 7 reais, que seria o preço do pequeno. E por aí vai, gente. A Emporium realmente tá te esperando, com 10 anos de tradição, atendimento maravilhoso, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 6. No sábado, das 10 às 4, no domingo, das 11 às 4 da tarde, a Avenida Pacaembu, 1881. O telefone daqui é 873-1291. Promoção à vista, ou então, olha, em três até seis vezes, dependendo do valor da compra. Você também pode utilizar o seu cartão de crédito Visa ou American Express. Não perca, é uma loja linda, quem olha de fora fica com medo de entrar, mas a hora que entra, se depara com um paraíso. Tudo de lindo pra sua casa, com certeza, tá aqui. Vou repetir o telefone, 873-1291. Emporium.